Olá meus amores, eu quero convidar você meninos e meninas aqui de Massachusetts, de toda essa região, para estar comigo no meu workshop, no meu próximo workshop. As inscrições estão abertas aqui para a Massachusetts, então se você tem um sonho de mudar de posição, de migrar, de dar um up na sua carreira, se você quiser ser uma neodesigner ou neodesigner, eu vou contar para vocês o que tem de homens hoje, fazendo sucesso como neodesigner, e os homens quando são bons, eles são melhores do que nós, esse que é o problema, então se você quer mudar de profissão, quer ser uma neodesigner, eu vou dar o curso de pílio de vidro, pílio de cera, gel, acrigel, powder polish, dip, blindagem, você vai sair do workshop super, super mega profissional, é só entrar em contato comigo, Valentina Guerreira e faça agora sua inscrição. Espero por você, love you guys! Tchau!